Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Eu não sei se me estão a ouvir, mas isto está a funcionar. Muito obrigado por terem também dado a oportunidade de estar com duas pessoas que eu admiro, dois escritores magníficos. E também por poder vir aqui, ouvir a conversa entre o Alberto Manguel e a Irán Valerro, que eu tenho que moderar, mas já sei que não vai ser preciso. Eles vão falar em espanhol, em castellano, e eu vou falar em português para não exibir o meu increíble espanhol. Isto é uma sessão sobre o livro, e é uma sessão... Eu hoje estive a almoçar com a Irán, e dizia-lhe que, em Portugal, o termo técnico para pessoas como eles, ou como eu, é os maluquinhos do livro. São as pessoas que vivem a juntar livros, a ler livros, a estudar livros. E tenho uma história pessoal. Tive também pais que me puseram a ler, que me fizeram crescer no meio de livros, que acho que é essencial para se chegar à vida adulta, a gostar de ler. E tenho, por exemplo, uma mãe que morreu há pouco tempo, e que a única propriedade que tinha para deixar aos seus filhos e aos seus netos eram os livros. A herança era os livros. De uma biblioteca que tem uma história curiosa, eu peço desculpa, eu depois passo o microfone ao Alberto e à Irán para falarem, mas gostava de lhes contar esta história. Uma biblioteca que a minha mãe construiu desde jovem, desde a adolescência. Quando eu nasci no final dos anos 50, já tenho alguma idade, e tinha duas irmãs, e quando nasceram as minhas irmãs, a minha mãe, que trabalhava num escritório, teve que ir para casa, porque não havia creche, não é? Teve que ir para casa tomar conta de nós. E logo o casal deixou de ter o rendimento de um ordenado, e as dificuldades económicas eram razoáveis. Ao ponto que a minha mãe, assim como nos deixou de herança a única propriedade que tinha, foi vender os livros que tinha para melhorar o seu rendimento. E depois, quando as coisas melhoraram, andou de alfarrabista em alfarrabista a recuperar os livros que tinha. E foi ela que me ensinou que era uma maluquinha dos livros e que teria filhos maluquinhos dos livros. Eu não quero ofender de maneira nenhuma quer a Irene, quer o Alberto, mas eu acho que as pessoas como vocês, que o Alberto, então, tem uma biblioteca gigante e sei que era... Tinha, entregou-a à cidade de Lisboa. Que... Que, pelos vistos, ainda não está instalada porque as obras são de Santa Ingrácia nas Janelas Verdes. Mas há de estar. Estamos em Portugal, claro. A Irene vive rodeada de livros ao ponto de o seu filho, o Pedro, quando passa por uma livraria ou por uma biblioteca, dizer, olha os livros da mamãe. Porque acha que todos os livros que encontra e que vê são da mãe. E também que a mãe deixa um rastro de livros por onde quer que passe. Posto isto, eu... Ainda por cima, o livro, dizem os catastrofistas, que está para acabar também, está para acabar há muitos anos. Podíamos começar a conversa por aí. Vocês veem o livro como uma espécie em vias de extinção? Bom, eu quero voltar essa pergunta em castellano para perguntar a Irene uma pergunta que me estava fazendo quando sabia que ia conversar com ela. Porque Irene é a nova geração que se interessa sobre o arte da leitura, o livro, as bibliotecas. Quando eu escrevi há mais anos de que eu quero lembrar uma história da leitura, Irene não havia nascido. Então, está em mãos de Irene seguir esta pesquisa sobre por que leemos. E quero então perguntar a Irene. O mundo está outra vez no inferno. Ucrania, Gaza, Siria, Venezuela, América de Trump, Chega em Portugal, Milei em Argentina. Para que serve fazer livros? Muito obrigada. Quero começar dizendo que estou profundamente emocionada de estar esta noite em Óbidos, no Festival Folio. Obrigada pela convidação. Escribe Alberto Mangel que todo livro que por razões misteriosas nos afecta se convierte em autobiográfico. E é o que aconteceu para mim com esta história da leitura. Este livro cambiou o rumo de minha vida porque aqui descobri que a leitura tinha uma história, que tinha uma dimensão, uma evolução, uns rituais ao longo do tempo. E decidí que essa matéria apasionante é a que eu ia dedicar meus estudos de doctorado e que me ia especializar nesses estudos que descobri graças a Alberto Mangel. E, portanto, O infinito em um junco é, na verdade, um retoño deste livro, uma pequena e humilde floración deste livro. Então, para mim, estar aqui é estar de novo com o maestro e me sinto muito feliz e muito emocionada de manter esta conversação. Claro, a pergunta sobre os livros, sobre por que fazer livros parece sempre pertinente porque o mundo nunca dá tregua e sempre há guerras, sempre há catástrofes, sempre há desdichas, mas a mim gostaria de señalar que a busca da beleza dos seres humanos, a busca do sentido, a necessidade do arte é anterior cronológicamente a existência dos estados, é anterior a agricultura, é anterior da invenção do dinheiro, já nas cuevas prehistóricas se pintaban figuras em busca de uma representação e poderíamos perguntarmos por que não bastava com cazar os bisontes, por que fazia falta representá-los, por que fazia falta captar sua beleza, moldear-la na pedra, dar-lhe vida a algo inerte, mas a necessidade humana preexiste a tudo o que agora nos aflige e nos angustia. Então, creo que há uma capacidade de redenção na literatura, na palavra, para mim, o há havido na minha vida, eu sofri na infância acoso escolar, bullying, e para mim, o refúgio foram os livros, não no sentido de que me apartaran da vida, não era um lugar onde eu me acorazava para não fazer frente aos peligros, às humilhões cotidianas, não, todo o contrário. A leitura era essa habitação interior onde eu encontraba energias, onde me sentia livre, onde me desacia do peso, volvía a ser ligera, volvía a ser uma menina que joga com as palavras e onde aprendi que, aunque os que estavam a mi ao redor me tratavam com dureza, incluso com violência, que abriam no mundo pessoas capazes de entenderme, que escreviam os livros, esses autores, para mim, a menina solitaria do colegio de Zaragoza era minha família de amigos, eram mi gente, eram pessoas que eu estava convencida de que me haviam compreendido e me haviam defendido, e iso me deu esperança suficiente para atravesar todos aqueles anos e seguir adelante, é misterioso porque o arte nos dá esa energia, esa esperança, esa sensación de sentido no meio do caos, pero eu creo que é unha experiencia compartida para todos os que amamos o arte ou a literatura. Acabo de volver de Colombia, de celebrar unha serie de encuentros con lectores, en particular na cidade de Medellín, acompanhada de Juan Gabriel Vázquez, que tamén está aquí en folio, que é un escritor maravilloso e creo que Medellín podría ser unha resposta a esta pregunta, unha ciudad conocida por a violencia, por 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 las terribles sufrimientos de la población civil, decidiu combatirlos ou decidiu sanar esas cicatrices a través de un ambicioso proyecto de bibliotecas públicas, os parques bibliotecas. E é fantástico contemplar como a ciudad ha cambiado completamente, como alguns barrios peligrosos e conflictivos se han volto territorios habitables e humanos grazas á irradiación das bibliotecas, que non son só bibliotecas, sino son espacios seguros onde encontrarse, onde compartir experiencias, onde recurrir a os libros e a leitura como unha forma de exorcismo ou de casi diría hechizo de verbalización por el cual se cicatriza el desgarro de la vida e podría parecer ingenuo oponerse á violencia con bibliotecas públicas pero esa ingenuidad maravillosa ha cambiado totalmente el rostro de unha ciudad como Medellín e creo que esa é unha razón para entender por que seguir haciendo libros y más allá de eso seguir haciendo promoción de la lectura seguir celebrando festivales como estos seguir reuniéndonos ao calor de las palabras porque é unha forma de resistencia e esperanza non sei se quer fazer máis alguma pergunta a Irene si quero Irene tú non só és historiadora del libro e de lo escrito e como eres joven sigues sendo optimista eu lo sou menos pero tú tamén eres unha clasicista e entón seguindo con a pregunta que te hice por que ler os clásicos agora os clásicos para mi van máis allá de os clásicos griegos ou latinos hai clásicos de hace apenas unhas décadas ou quizá de apenas unos anos os clásicos son esos libros que son capaces de condensar nosas emociones nosas angustias nosos miedos nosos dolores nosas renuncias nosas esperanzas nosas contradicciones e lo hacen de unha maneira que parece devolver un momentáneo destello de orden ao caos ayer estaba escuchando a Mónica Ojeda que está aquí con nosotros una maravillosa escritora ecuatoriana e ella decía que los libros cosen lo que está desgarrado e yo creo que los clásicos de todas las épocas hacen eso nos explican nos revelan nos de alguna manera incluso nos contienen nosotros estamos dentro de esos clásicos ya reflejados descritos anticipados y de alguna manera con esos libros expandimos la mirada vemos más allá de aquello que nos angustia individualmente y ponemos nuestras propias penas en un paisaje más amplio creo que aunque escribir y leer es un acto en general solitario en realidad la lectura y la escritura son hondamente colectivos porque nos unen nos cosen nos devuelven otras miradas nos sacan del solipsismo de esa burbuja que las redes sociales y los buscadores diseñan a nuestro alrededor dándonos sólo aquello que apuntala nuestras certezas los buscadores nos halagan dándonos siempre la razón y diciéndonos aquello que concuerda con nuestras ideas pero la literatura no es tan complaciente la literatura no le importa a quien la está leyendo la literatura dice su mensaje no rebaja el reto no intenta darnos la razón nos pone en contacto con con esa humanidad más amplia a la que pertenecemos y yo creo que los clásicos son los libros que hacen eso de una manera muy profunda muy honda y que por ese motivo se sienten como libros necesarios generación tras generación los clásicos no son libros que leemos por obligación o por insistencia de nuestros profesores en el colegio o en el instituto o en la universidad los clásicos son esos libros que han sido tan amados a lo largo del tiempo a lo largo de los milenios que la gente no ha sido capaz de imaginar el mundo sin ellos y los ha copiado los ha escondido cuando estaban prohibidos los ha los ha vuelto a narrar a narrar otra vez con nuevos ropajes en nuevas versiones y tienen un eco duradero y permanente que es un eco para mí lleno de gratitud y de lealtad y esas aventuras para salvar del olvido y de la destrucción a los clásicos era lo que yo quería contar en el infinito en un junco porque al final la supervivencia de esos libros y de los clásicos que se están escribiendo ahora mismo es una gran historia de aventuras colectiva que depende de nosotros de quienes leemos quienes los amamos y quienes no estamos dispuestos a que sean jamás destruidos y olvidados y por eso se trata de una historia de amor y de lealtad por eso creo que Irene es un clásico un clásico y yo me 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 de preguntar acerca del lector el lector no tiene una perspectiva una posición pacífica o face a lector tiene que tener creatividad tiene que imaginar lo que encuentra en sus libros o que es un buen lector bueno creo que hay tantas formas de ser lector como personas que leen probablemente y tantas biografías lectoras como individuos que alguna vez han tenido un libro entre las manos incluso se puede ser lector antes de haber aprendido a leer porque a mí me contaban cuentos mis padres cuando yo todavía no sabía leer pero ellos con los libros entre las manos me leían y de esa manera me convirtieron en lectora cuando yo al abrir los libros lo único que veía eran hileras de hormigas era lo que a mí me parecía que tenían los libros hileras de insectos que recorrían las páginas en blanco en fila y me preguntaba cómo hacían los adultos para conversar con esos insectos de las páginas y me parecía que era un ejercicio un poco de nigromancia que diría en el Quijote cómo se conseguía hacer hablar a esos bichitos que avanzan ordenadamente sobre las páginas lectores y escritores creo que tampoco deberíamos idealizarlos porque ha habido personas que han amado la literatura y el arte que han escrito que han sido bibliotecarios libreros e depois han resultado ser terribles dictadores e personas espantosas entón non creo que un lector sea una criatura benéfica bondadosa nada de eso los libros son herramientas instrumentos los libros son una puerta abierta para hablar con los muertos los libros nos instruyen para entender como funciona ese gran enigma que es la mente de los demás y eso se puede utilizar para el bien o para el mal tal vez un dictador lector puede ser más letal que un dictador que no lee porque su habilidad para entender la psicología de las otras personas lo puede volver más hábil en la manipulación y en el terror pero yo quiero pensar que alguien que lee es alguien que se hurta por un momento a la velocidad y a la superficialidad que impera en el mundo y que se para a mirar se para a ahondar y que tiene la posibilidad luego dependerá de él o ella aprovecharla o no de ser más dueño de su vida y de crear una conexión más profunda con todo lo que le rodea y si aprovecha esas posibilidades puede convertirse en una persona efectivamente más compasiva y más consciente pero eso no nos viene dado solo por el mero hecho de leer es una puerta abierta una potencialidad y luego depende de la sensibilidad también de cada cual llegar a convertirse en lector pero a mí más que poner el foco en las personas que leen o no leen porque a veces parece que reñimos a los jovenes por no leer demasiado o constantemente pronunciamos discursos moralistas sobre lo importante que es leer y casi a veces me pregunto cómo sobrevive la lectura a tanta propaganda a favor a mí me gusta siempre poner el foco en los poderes públicos hay que ofrecer hay que garantizar ese derecho humano que es la lectura el acceso a la lectura para todo el mundo y eso es realmente lo esencial que a nadie le falte por razones económicas por razones vitales por el lugar geográfico en el que ha nacido por la familia o por la raza o por cualquier otro motivo no le falte la oportunidad de acceder a toda esa información a todas las emociones y a toda la sabiduría que encierran los libros y yo prefiero siempre hablar de esa necesidad de poner los libros al alcance de las personas y no de la obligación de las personas de leer esos libros porque siempre será un acto libre y voluntario abrir un libro y sumergirse en él un factor essencial para esta promoción de la leitura y de la accesibilidad de los libros son las bibliotecas el abierto tiene no la ciudad de luis bó tiene biblioteca que construyó está de acuerdo con esta necesidad de promover el acceso al libro con certeza que estamos gustaba de o ver acerca disso yo tengo menos confianza que Irene en el poder de los gobiernos para promover la lectura y también tengo muy poca confianza en el poder de cualquiera de promover la lectura yo he dicho que convertirse en lector es como enamorarse por la primera vez y nadie puede obligar a alguien a convertirse en lector Borges decía que hay dos verbos que no soportan el imperativo leer y enamorarse entonces yo creo que quien descubre que es lector descubre un mundo abierto como dice Irene que no le permite encerrarse en un capullo pero lo obliga a ver el mundo pero al mismo tiempo son pocos los ciudadanos que pueden acceder a la lectura hay una gran diferencia entre la 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 posibilidad de acceder las bibliotecas que son gratuitas que están abiertas las librerías pero hay pocos ciudadanos que tienen la posibilidad de hacerlo porque primero piensan en comer albergarse salud y hasta que los gobiernos no lleguen a solucionar esos aspectos nadie va a entrar en una biblioteca sintiendo hambre pensando que sus hijos no tienen una cama donde dormir y tener acceso a un hospital entonces Brecht lo decía primero viene la comida después la moral y sabemos que eso es cierto pero de todas maneras esto no significa que no tenemos que seguir abriendo bibliotecas presentando libros escribiendo como lo hace Irene con la esperanza de que una en mil personas va a descubrir ese libro y decir esta es mi autobiografía Irene citó el ejemplo de Colombia que para mí es realmente un ejemplo universal yo tuve la suerte hace unos 20 años de encontrarme con una bibliotecaria en Colombia que me contó de un sistema que los colombianos tienen de poner libros sobre el lomo de un burro y llevar el burro a la selva a pequeñas aldeas remotas y me contó que una vez un libro no fue devuelto el sistema era de llevar los burros con los libros dejar los libros a cargo de un mayor de la aldea una persona responsable de la aldea y buscar los libros después de un mes o dos meses y un día que fue a buscar los libros un libro no le fue devuelto una traducción de la ilíada y entonces preguntó dijo ustedes pueden quedarse con este libro pero por qué ese libro y le respondieron esto porque este libro cuesta nuestra historia la historia de dioses caprichosos que están locos que imponen la guerra constantemente que no sabemos por qué estamos peleando por qué morimos ese libro cuenta nuestra historia y si un libro que fue escrito hace milenios puede tener esa fuerza para lectores de hoy tengo algo de optimismo en la literatura yo voy voltar a mi primera pregunta peço desculpa porque el libro objeto también tem o seu valor y que para ambos lo tenga los catastrofistas dicen que el libro va a desaparecer o está a desaparecer que va a ser sustituida la lectura pelas tecnologías los ecrans embora en Portugal eso no tenga pegado mucho pero ¿achan que el libro va a acabar y que va a en las bibliotecas como peza de museo? si yo yo comenzaba comienzo el infinito en un junco el libro precisamente confesando que tanta insistencia de los expertos y de los grandes gurús del mundo del libro en que estábamos al borde del abismo que todo terminaba me hicieron sentirme profundamente rara como el último ejemplar de una especie casi extinta ¿no? un especie de animal mitológico que seguía todavía aferrado a sus libros cuando esos libros casi se estaban desvaneciendo en el aire o iban a ser dentro de poco mostrados en las vitrinas de los museos junto a las puntas de lanzas pero aunque mayoritariamente estudiar historia es una lección de pesimismo y de desgracias y de catástrofes a mí la historia del libro contrariamente me produce optimismo los libros son grandes supervivientes históricos y ya decía el escritor y semiólogo italiano Humberto Eco que hay pocos objetos que hayan sobrevivido durante milenios está el vaso está la silla está la tijera está el hacha el cuchillo y el libro y la rueda él decía que son ese tipo de objetos que han sobrevivido a través de tantas peripecias de los siglos y tantos riesgos y mareas de los milenios que es casi imposible concebir el mundo sin ellos es cierto que tenemos en el mundo de la cultura una cierta tendencia apocalíptica nos gusta imaginarnos como el gran cataclismo definitivo y final y por eso ha venido sucediendo que cuando se inventó la fotografía se pensó que la pintura desaparecería para siempre que la radio que la televisión acabaría con la radio y con el cine y así sucesivamente ahora pensamos que las pantallas acabarán con los libros y sin embargo la realidad es que esos objetos que permanecen durante mucho tiempo tienen más posibilidades de sobrevivir que las novedades tecnológicas que acaban de llegar en lo alto de la ola pero que serán barridas por la siguiente novedad creo que los libros tienen una gran ventaja que es que fueron pensados y concebidos en una época en la que durar era importante ahora en cambio todo se diseña con fecha de caducidad con su obsolescencia programada de manera que las cosas los productos tecnológicos están pensados para durar poco y obligarnos a comprar su sucesor el siguiente modelo la versión evolucionada de lo mismo y por eso en nuestras vidas hemos visto como perdíamos fotografías documentos recuerdos textos porque los produjimos en programas que ya no existen o que son imposibles de utilizar computadoras que han quedado obsoletas grabaciones en cintas en cd-ron en cd-s una sucesión de formatos que han desaparecido completamente o que es carísimo recuperar mientras que tenemos libros de hace dos mil años que podemos leer a simple vista sin necesidad de ninguna tecnología entonces yo creo que esa es una ventaja definitiva del libro tengo libros de mis abuelos y de mis bisabuelos pero no podré dejarle a mi hijo los archivos que tenía grabados en floppy disk o en formatos que han desaparecido completamente entonces para mí los libros son un objeto muy perfecto creado para desafiar el tiempo creados para derrotar el olvido y la destrucción y por eso confío en que esos objetos y que las historias que contienen todavía nos van a seguir importando dentro de muchos siglos y además compruebo que en las redes sociales hay mucha gente joven compartiendo imágenes y fotografías de libros tradicionales de libros de papel de manera que las tecnologías no se excluyen sino que de alguna manera se compaginan se hermanan y seguimos amando estos objetos de papel y probablemente la cantidad de personas que ahora nos dedicamos a leer es más numerosa que en ningún otro momento de la historia aunque solo sea por los datos de alfabetización por las posibilidades que tenemos las ferias del libro son más multitudinarias que nunca para mí es un dato evidente que hay más editoriales y se producen más libros que en ninguna otra época de la historia y yo quiero pensar que siempre hemos sido una minoría pero probablemente ahora somos una minoría más nutrida que nunca alias a Irán tiene a personaje de un viajante no tiempo que viene de há unos séculos y pues aquí en la tierra en este nuestro presente y la única cosa que puede reconocer del suyo tiempo es el libro tal vez también o copo pero mismo así el copo puede tener unas formas estranhas yo también creo que el libro va resistir hasta las vendas de libros a seguir a pandemia y por obra de influencers en las redes sociales aumentó mucho no quiero decir que los libros que recomiendan sean los mejores pero también no sé si tienen la idea de que para comenzar no importa la calidad de la lectura lo que importa es comenzar a leer no estoy de acuerdo la calidad de la lectura es esencial alguien que dice que es lector porque lee la propaganda en las revistas o en las redes sociales es un lector pero a un nivel muy muy inferior que el lector que descubre en un texto su biografía su experiencia puesta en palabras pero hay un problema entonces que es un problema casi ecológico que es la publicación tremenda de títulos que no tienen contenido de libros que no son buena literatura es estragar árvores ¿qué quiere decir con buena literatura? buena literatura estoy a hablar a pensar en Homero y ficamos por aquí no es un atentado ecológico estar a gastar papel con tantos libros que no contribuyen en nada para para el conocimiento y para el avance del pensamiento bueno otra vez no estoy de acuerdo porque yo pienso que no hay ningún libro que no tenga algo que le pueda servir a un cierto lector es cierto que se publican muchos libros ya en la Biblia está dicho que la escritura de libros no tiene fin ya en aquel momento en la biblioteca de Alejandría fundada por los reyes Ptolomeos juntaron todos los libros que podían conseguir en el mundo conocido pero había tantos que para que un lector pudiese acceder a esos libros los bibliotecarios estuvieron obligados a crear cánones a crear lo que llamaron pinakes que eran listas de libros recomendados pero si bien recomendaban por ejemplo a su Homero había ciertamente cientos de poetas que quedaban relegados en las estanterías porque no estaban en esas pinakes siempre hay más libros de los que podemos leer pero es una buena cosa porque es interminable muy bien nosotros estamos casi en el final de nuestro tiempo y hay con certeza personas que queren hacer preguntas por eso yo pasaba a esta parte de nuestra sesión para dar oportunidad de preguntar a Alberto Manguel y a Irene Valero se quiserem saber normalmente a primeira yo tengo a microfone aquí mesmo na primera hola antes de mais é um prazer estar a ouvir dois amigos e dois grandes escritores a Irene e o Alberto queria fazer uma pergunta se calhar ao Alberto Manguel porque ouvimos menos o livro da Irene é extraordinário toda a gente devia ler é mesmo um livro extraordinário falou da história da leitura que é realmente um livro base eu queria dizer que o Alberto Manguel é um escritor extraordinário um grande ficcionista que conhece pouco essa faceta Gonçalo é um amigo não não e o detalhista um livrinho pequenino maravilhoso ficção eu gostava de perguntar ao Alberto a biblioteca todos nós temos muita curiosidade não é e se pudesses fazer uma espécie de norte sul leste oeste da biblioteca ou seja quais são os pontos cardeais da tua biblioteca no sentido de temas autores e qual é o centro se fosse possível norte sul leste oeste e o centro porque todos estamos muito curiosos e dizer que é um privilégio partilhar este período com vocês e dizer que o Alberto como foi um mestre para a Irene também foi um mestre para mim para muita gente é um grande grande escritor um grande autor Obrigado se Gonzalo refere-se a minha biblioteca bem a minha biblioteca tem ao menos duas identidades vou passar ao castelhano tem duas identidades ao menos a primeira identidade é a que tive quando era minha biblioteca personal quando o único leitor que tinha que encontrar o que queria encontrar era eu então os livros estavam na ordem que eu queria que tivesen não havia catálogo estavam divididos como eu queria dividirlos sem verdadeiramente um centro gestor diz que o laberinto mais terrible é o laberinto que não tem um centro era minha biblioteca mas quando doné a biblioteca a cidade de Lisboa imediatamente esa biblioteca personal se convirtiu em uma biblioteca pública uma biblioteca que todos têm que usar e com a ajuda de um equipe de bibliotecarias estamos fazendo o catálogo e organizando a biblioteca ao redor de ese centro que Gonzalo perguntava que é a história da leitura que quer dizer que no centro da biblioteca vai haver estudios como o de Irene historias das bibliotecas historias dos livros historias da escritura e de aí se extiende a outros temas relacionados com essa história da leitura que são a tradução por exemplo e como exemplos de tradução grandes zonas de literatura escrita en francês en ruso en chino en português e também como extensión de esa lectura porque os lectores queremos dividir a literatura en secciones literatura policial teologia libros de fábulas e assim sucessivamente pero no centro está a história da leitura mais perguntas eu quero fazer outra pergunta Irene Irene tu começaste a escrever um ensayo e depois escreviste ficção qual é a diferença que é a história que é ao revés escrevi primeiro ficções e depois escrevi o ensayo E o infinito num junco nasce com a intenção de explorar os territórios fronterizos entre o ensaio e a ficção. Porque eu, quando dava classes na universidade, tive uma curiosa experiência. Eu havia aprendido ou imitado o modelo de classes que me haviam dado, em que começas explicando as abstracciones, as ideias generales, tudo com o distanciamento científico preciso e debido. E depois de ter soltado o lastre da teoria, eu solia contar uma história, uma anécdota, um relato personal, uma biografia. E me dei conta, quando corrigia os examens, sobretudo os mais reveladores, que são os examens dos estudantes que não têm repasado, que o que recordavam eram precisamente as histórias. A anécdota que eu havia contado, simplesmente para relaxar o ambiente, e para descansar e para arrancar com suerte uma carcajada, era precisamente o que contestavam nos examens. E então pensei, a humanidade, desde a oralidade, a contado sempre, a transmitido o saber através de histórias. E se nosso cérebro é um cérebro narrativo, e se a máxima argucia fosse construir um ensaio que utiliza como palanca mecanismos narrativos, e se tudo o que eu he estudiado sobre a história do livro o conto dentro, encapsulado em relatos, em narraciones, como se fosse umas mil e uma noites dos livros que se vão entrecruzando histórias, personagens, relatos, viajando no tempo e no espaço, mas dentro de tudo isso está essa ensaio que eu quero transmitir como historiadora. E então o desafio foi escrever ou tentar experimentar com este ensaio que é muito narrativo, mas que está baseado em histórias e episódios reales dos livros, mas recreados com técnicas que são narrativas, é a dizer, convirtendo em uma experiência com o rosto humano tudo aquilo que tentava contar. E, no fundo, é um homenagem a a oralidade que sempre está tão despreciada e desdeñada, que parece ser um estadio previo menos culto que o da literatura escrita, mas, sem embargo, é a época mais larga das histórias, da narración e do aprendizagem humano. Na realidade, o tempo desde que existe a escritura é apenas como um pestañeo na história. E, então, quise fazer esse ensaio que retornava de alguma maneira a a oralidade e que não se limitava a transmitir o conhecimento de forma abstracta, que é uma forma de funcionar típica da cultura escrita, mas voltar a esse tapiz de relatos e aventuras e fábulas que eram os relatos da oralidade. Então, é um ensaio que joga com os limites e que, às vezes, se disfraza de outros gêneros, tentando também um pouco borrar as líneas e as fronteras que são todas, no fundo, arbitrárias. Não é que sejam inúteis, mas temos, creo, que reconhecer a sua arbitrariedade. E, então, foi um livro, um ensaio que, na realidade, contenia tudo o que havia aprendido sobre escritura das ficções, o que havia aprendido como periodista e tudo junto em um livro que é definitivamente híbrido. E que, ademais, tentava contar a história com um linguagem muito cuidado, e isso o havia aprendido aqui, na história da leitura, que é um ensaio, mas um ensaio maravilhosamente contado, com um eco e com um sabor que nos leva a Borges, que é, em definitiva, o princípio desta genealogia. Esta é a edição. A edição que a Irene tem estado a manipular é a edição em espanhol, é a edição de bolso. A edição em português é esta. E queria também, antes de passar a palavra àquele nosso amigo que queria fazer uma pergunta, queria chamar também a atenção para um objeto, e isto é um objeto-livro maravilhoso, que saiu a semana passada e que me chegou às mãos também há muito pouco tempo, há poucos dias, que é a novela gráfica do livro do Infinito Num Junco. Não percam, eu não estou aqui para enganar ninguém, que é um objeto belíssimo e que tem um objetivo que é também tornar acessível o livro, que é genial, leitores mais jovens que sentem mais apelo pela imagem e pelo que, quando eu era pequenino, se chamava histórias aos quadradinhos. a última pergunta, nós estamos quase, quase a terminar, faça o favor. Boas noites, o primeiro, enhorabuena aos três, ha sido realmente inspirador e a minha pergunta para a Irene é simples curiosidade, eu que apenas estou gateando nisso de la escritura e já sinto um pouco as garras de la perfección e apenas tenho poucos decenas ou cientos de lectores, a minha pergunta é, no teu caso, nesse vértigo de tantos milha de lectores, e entendo por a qualidade dos textos, que é muito perfeccionista, en que momento uno pode dizer esta obra está 100% concluída, está 100% terminada? Eu não acho que os livros estén nunca terminados, há um momento em que decides desprenderlos de ti e pôr termo a a obsesión, mas não acho que estén terminados, enfim, seguiremos trabalhando neles constantemente por essa dificuldade de acabar e a mí me passou muito especialmente no infinito nun junco, porque quando o escrevia estava convencida de que seria meu último livro, que não habría mais e que era o fim de um sonho, e então me sentia tão bem dentro do livro que não o queria acabar e então era como isto de San Agustín, faz-me casto, mas ainda não, eu deixaré a literatura, mas ainda não, e então continuava escrevendo e continuava escrevendo até o ponto que quando o livro se publicou, meus editores me obrigaram a recortar cerca de 150 páginas mais que tinha o livro e que havia nascido provavelmente só de meu deseo de seguir vivendo dentro desse livro e não ter que renunciar ao sueño de dedicar-me profissionalmente a escritura, mas eu acho que os livros continuam em outros livros, muitas vezes mudas de ideia, te transformas, te transformas enquanto escreves o livro, mas sobretudo nos anos seguintes e o seguinte livro será a possibilidade de seguir experimentando, de seguir matizando, ao final eu acho que tem que abandonar o livro, tem que aceitar suas imperfeições que provavelmente também são parte de seus logros a vezes de maneira inconsciente, então não sei, não sei o que dirá o mestre Manguel sobre esta questão de terminar os livros. Totalmente de acordo. E também ao lado do leitor temos aqueles livros que temos pena que acabem e que vamos doseando as últimas páginas a ler só um parágrafo porque temos pena que acabem. Isso acontece com o infinito. Tiene uma frase Alberto que diz que precisamente que há nos grandes livros um deseo contradictório e paradójico que é o de saber o que vai acontecer a continuação e devorar as seguintes páginas mas ao mesmo tempo a ansia de que o livro não termine nunca. E acho que é a melhor definição de um livro maravilhoso. Eu agradeço a Alberto Manguel e a Irene Valheiro agradeço-vos também temos que ir embora porque são 10 horas. Agradeço-vos também a gente a gente a gente que tem a gente a gente que tem a gente que tem